Fala, galera! Vocês fazem alguma ideia do que vai rolar no Mar de Histórias essa semana? Não? Então fique aí que eu vou te mostrar. Essa semana nós vamos falar sobre o mais novo longa da A24, o Guerra Civil, estrelado por Wagner Moura. E aí, deu pra perceber que essa edição tá imperdível, né? Eu te espero na quinta, às 19h, no canal do YouTube da TV Unifor. Tchau, tchau!